Ah, madrugada já rompeu Você vai me abandonar Eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu tive a ilusão E agora a dor sou eu É preciso perdoar Foi você quem me ensinou Que um homem como eu Que tem por que chorar Só sabe o que é sofrer Se o pranto se acabar Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar é cidad E só querendo mentir Nunca soube o que é sofrer Pra encontrar Eu sei, eu sei Que é preciso perdoar Foi você quem me ensinou Que um homem como eu Que tem por que chorar Só sabe o que é sofrer Se o pranto se acabar Se o pranto se acabar Pobre de quem não entendeu Que a beleza de amar é cidad E só querendo mentir E só querendo mentir Nunca soube o que é sofrer Pra encontrar Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Que é preciso perdoar Foi você quem me ensinou Que um homem como eu Que tem por que chorar Só sabe a ilusão Se o pranto se acabar Matrucada 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 Obrigado.